Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Na abertura do programa de hoje, gostaríamos de informar aos ouvintes que hoje é o último programa Bom Dia Prefeito dessa temporada em atendimento às exigências da legislação eleitoral. Gostaríamos de informar também que o prefeito Araceli está nesse momento em São Paulo realizando exames de rotina que já estavam previamente agendados e aproveita para trazer uma mensagem. Prefeito Araceli, muito bom dia. Alexandre, bom dia. Bom dia a você, ao Alain, à Regina, enfim, a todos os nossos companheiros que têm feito ao longo de todo esse ano o programa Bom Dia Prefeito e que tem levado a todos os lados araxáenses. Uma mensagem de otimismo, de coragem, de confiança, uma mensagem de trabalho, uma mensagem de solidariedade entre a população araxáense. Lamentadamente, eu não pude estar aí, porque tinha realmente há mais de dois meses uma série de exames aqui em São Paulo. Eu tinha que vir e vir na segunda-feira. Mas eu quero aproveitar, quando nós fazemos aqui o nosso último programa, de agradecer à população de Araxá. Tudo aquilo que ela participou nesse surto de desenvolvimento de todos nós. Agradecer às famílias, agradecer aos trabalhadores, juntar a nossa fé até daqueles que acreditam no futuro da cidade e dizer que realmente nós vivemos um período muito feliz neste ano, apesar dos percalços que acontecem na administração pública, mas que nós levamos avante. Uma disposição nunca antes realmente colocada em favor da cidade. Eu aproveito esse programa porque esteve na casa de cada araxáense. Ele repetiu aquilo que é o sentimento de Araxá. É o nosso sentimento e que se Deus quiser, mesmo acabando o nosso mandato, esse sentimento vai continuar a favorecer a população de uma cidade que acredita. Então, agradecendo a todos os araxáenses, agradecendo ao Alain, agradecendo a sua participação artística e, acima de tudo, apaixonada com o Araxá. Eu quero agradecer a todos, então, agradecer a imprensa, agradecer os secretários, agradecer os nossos operários, agradecer os vereadores, enfim, todos aqueles que somaram com a cidade. Não apenas em sonho, mas através do regaçar das mangas e enfrentando todas as dificuldades. Então, neste último programa, fica aqui o nosso agradecimento para sempre. Portanto, meu muito obrigado. Deus nos pague, é com essa satisfação. Eu agradeço a todos. Quero agradecer a participação e incentivo, tanto do Maia Lígia, como do Rubens em Brasília, que trabalharam como se em Araxá morassem e trabalhavam com o mesmo otimismo do araxáense. Portanto, ao povo de Araxá, meu muito obrigado, fiquem com Deus. E nós estaremos aí, brevemente, para abraçar a cada um. Nós agradecemos a participação do prefeito Araceli na abertura do programa de hoje. E agora, vamos trazer o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete. Muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Regina. Bom dia, Alain. Bom dia, Regia. Enfim, bom dia, cidade de Araxá. Nós estamos aqui trazendo notícias importantes para toda a população de Araxá. Sempre, Donizete, nós estamos trazendo informações ao ouvinte do Bom Dia Prefeito sobre as diversas obras desenvolvidas pela administração do prefeito Araceli. E a cidade continua um canteiro de obras com serviços em vários setores do município, né? Exatamente. Nós temos várias frentes de obras em andamento e estamos também preparando outras obras, licitações, projetos, para que a gente consiga, conforme determinação do prefeito, entregar no mandato dele. Várias obras que são importantes para o município de Araxá. Entre elas, uma que vem realmente despertando muito interesse, Donizete, da comunidade, é em relação à duplicação da Avenida Ítalo Ross e do viaduto existente nessa via. Já foi assinado contrato para essa obra? Veja bem, são duas obras. Uma obra é a duplicação do viaduto que liga a Senador Montandor a Ítalo Ross e a outra obra é a duplicação do trecho que vai desde o viaduto até a Igreja Santa Rita da Ítalo Ross também. Então, nós temos dois contratos distintos. Esses dois contratos já foram assinados e as empresas já têm condições de iniciar essas obras. Evidentemente que são obras que estão dentro do pacote dos R$ 45 milhões que foram aprovadas em Brasília. Como procedimento de norma do convênio, o prefeito assinou os contratos. Nós encaminhamos toda a documentação para Brasília. Essa documentação feita a análise desde todo o processo citatório, a análise de todas as propostas, a análise do contrato e tudo. A partir do momento que o Ministério do Desenvolvimento Regional nos dê o ok, nós iniciamos as obras. Portanto, o processo citatório já está concluído e estamos aguardando simplesmente o sinal verde do Ministério do Desenvolvimento Regional para que a gente possa efetivamente iniciar as obras. O senhor acredita que isso possa acontecer ainda nesse mês de agosto? Acredito que sim, nós estamos em contato direto com o Ministério, com o engenheiro responsável pelo acompanhamento desses processos. Como o sistema é todo eletrônico, nós estamos em contato constante e acreditamos que não demora muito e haverá já a liberação para o início das obras. E aí é uma pergunta que a gente tem recebido muito. Para essas obras acontecerem, será necessária a interrupção do trânsito nesse trecho? Veja bem, ali é um trecho, bastante fluxo de veículos, né? A gente vai trabalhar com certo desconforto em determinado momento, mas a gente vai trabalhar sem a interrupção total do fluxo. Nós temos uma pista mais larga, vamos comprometer um pouco, como eu disse, as faixas de rolamento, mas pretendemos fazer sem que isso traga muito problema para quem utiliza aquele espaço. Secretário, em relação ao recapeamento das ruas dos diversos bairros de Araxá, que também seriam executados com os recursos oriundos de Brasília, as propostas já foram apresentadas? Veja bem, nesse Convento de 45 milhões, a gente dividiu em três licitações. O recapeamento de diversas ruas, nós estamos ainda no processo de abertura das propostas. Nós tivemos recursos na fase de habilitação, essa fase foi superada essa semana. Na próxima semana, teremos condições de abrir as propostas de preços e, aí sim, conhecer os vencedores desses cinco lotes em que foi dividida a licitação. A partir daí, seguimos a mesma rotina dos demais. Submeteremos a aprovação do Ministério em Brasília, assinaremos os contratos e, logo em seguida, teremos condições de iniciar as obras também. Há um cronograma previsto de liberação. A primeira parcela prevista no convênio é de R$ 9 milhões. Então, o prefeito também está procurando, junto ao Ministério, a liberação dessa primeira etapa para que, efetivamente, as obras não tenham solução de continuidade. Ou seja, elas possam começar e possam haver os pagamentos efetivos quando a execução das obras. Agora, Sebastião, nós estamos entrando numa fase de período eleitoral. Isso, de alguma forma, interfere nos processos estatórios em andamento ou que serão lançados nos próximos dias? Veja bem, com relação ao convênio, nós temos um convênio que foi assinado em novembro de 2018. Então, é um convênio bem anterior a essa fase eleitoral, que é uma eleição municipal. Não temos nenhum problema com relação a isso. Os recursos devem vir naturalmente em função daquilo que foi previsto. Então, nós, inclusive, já concluímos parte dessas estações. Então, não vejo nenhum problema. São seis parcelas previstas e a gente espera que elas possam vir naturalmente para que a gente possa executar essas obras, já que os recursos estão assegurados, já foram empenhados, portanto, pertencem ao município de Araxá. Já que nós estamos falando sobre recapiamento, secretário, outra notícia que também repercutiu muito nos últimos dias foi o anúncio da recuperação asfáltica dos bairros Urciano Lemos e Tiradentes. Essas obras também devem estar começando nos próximos dias? O prefeito anunciou na semana passada, né? A gente está fazendo a licitação, né? Nós temos um procedimento licitatório ainda para que a gente possa iniciar as obras. O prefeito nos pediu agilidade nos projetos. Nós já fizemos os projetos, já estamos no setor de licitação para que seja definida a data da licitação e ela transcorrendo tudo normalmente, nós iniciamos as obras. A expectativa nossa é de que a gente consiga concluir o processo citatório e iniciar as obras ainda no mês de agosto. Nós precisamos aproveitar ainda esse período que antecede as chuvas para que a gente possa trabalhar com mais segurança e com maior rendimento, eu diria, né? A gente possa estar com essas obras previstas já concluídas, essa parte de recapiamento. Nesse caso específico, os recursos a serem utilizados também vêm de Brasília ou são oriundos da própria administração municipal? Bem, esses recursos são do próprio município, né? O prefeito nos pediu que verificassem os locais onde não foi possível incluir no convênio de Brasília, que nós fizéssemos alguns projetos e atendêssemos, através de recursos próprios, esses locais que não foram contemplados com o convênio de Brasília. Então são verbas também que já estão garantidas para esse serviço? São verbas asseguradas, o prefeito tem um controle sobre todos esses recursos, né? E nós fizemos, inclusive, uma reunião com a Secretaria de Fazenda para verificar da possibilidade ainda de aplicação de recursos até o final do mandato do prefeito. E foi analisado e foi visto que é possível, sim, fazer esses investimentos, a prefeitura tem condições de fazê-lo e o prefeito quer fazer não só lá, mas também em outros locais onde não foram contemplados nesse convênio de Brasília. Então, além desse investimento em recapiamento nos bairros de Urciano Lembros e Tiradentes, nós devemos ter a oportunidade também de fazer algumas obras, alguns recapeamentos em alguns locais na cidade que nós estamos levantando e que não foram contemplados. Há uma grande ansiedade, secretário, dos moradores lá do bairro Max Neumann e de toda aquela região em relação ao ESF Max Neumann, que é a Estratégia Saúde da Família, né? Que está sendo construído lá no bairro. Já existe alguma previsão de término dessas obras? Sim, nós estamos na fase final, nós já estamos na limpeza da obra. Acredito eu que na próxima semana, ou seja, no máximo até o final do mês, desse mês de agosto, a obra estará totalmente concluída e entregue para a Secretaria de Saúde para que ela possa equipar e entrar em funcionamento. Inclusive, secretário, a repórter Viviane Cristina está no Max Neumann e traz a opinião dos moradores em relação a essa importante obra. Eu vou conversar aqui no bairro Max Neumann com a Sônia Aparecida da Cruz. A Sônia também é moradora aqui do bairro Max Neumann. Sônia, qual que é a importância, na sua opinião, de ter uma unidade de saúde pertinho de casa? É muito importante, né? Que não precisa a gente sair, caminhar de madrugada sozinha, longe, né? Beneficia demais pra gente. A senhora é moradora aqui do Max Neumann há muito tempo? Desde o começo. E a família da senhora toda está feliz? Toda. Família toda? Toda está feliz. A senhora mora com quem, dona Sônia? É meu marido e três filhos. E a família inteira vai se beneficiar dessa unidade de saúde? Vai, se Deus quiser. Isso é bom demais. Agora eu vou conversar com a Cíntia Paola de Jesus. Cíntia, o que você está achando de construir uma unidade de saúde aqui pertinho da sua casa? Nossa, eu estou achando muito bom. Tanto eu como a população inteira aqui do bairro estão achando muito bom. Porque antes tinha que ir para outros postos no Uninorte, no Unis, agora aqui pertinho. Não precisa madrugar. Muito importante. Todo mundo está gostando. É uma obra importante que a prefeitura está construindo aqui pra vocês? Com certeza. Essa é uma das obras que está construindo. Todo mundo está gostando muito. O atendimento no bairro fica completo, porque tem escola, tem creche, tem ginásio e tem unidade de saúde. Agora tem unidade para atender a população inteira daqui do Max Neumann 1 e 2. Nós estamos muito felizes, estamos muito ansiosos para a abertura dele. Está registrado, portanto, secretário, a satisfação da população em relação à construção dessa importante obra do setor de saúde. Agora, são quantas obras em andamento hoje em Araxá? Nós temos em andamento cerca de 15 obras que devem ser entregues nesse período. Obras importantes como, por exemplo, o Viaduto da Ruberaba, a ampliação do Parque do Cristo, as escolas, por exemplo, o Francisco Braga, o Complexo de Jardim das Oliveiras, a Praça da Fundação Cultural. Então, assim, são várias obras que nós estamos trabalhando. O próprio Elônio Municipal no Cementerário São João Batista. Todas essas obras, como eu disse, em torno de 15 obras, nós devemos entregar, além daquelas que nós ainda vamos iniciar, como, por exemplo, o recapiamento dessas vias nos Cianambos e Tiradentes. É importante ressaltar também que, essa semana, o prefeito assinou o contrato para a ampliação da UPA, né? Nós estamos fazendo uma ampliação para poder receber ali um tomógrafo e um novo raio-x. Secretário, quem tem a oportunidade de passar ali pela Avenida João Paulo II, já vê que estão bastante adiantadas as obras do Viaduto da Ruberaba? Sim, nós estamos entrando na fase de acabamento, né? Já foi concluída toda a parte do tabuleiro. Todo o pavimento já foi feito, tanto na Ruberaba e também na João Paulo II, já está concluído. Nós estamos fazendo os trabalhos de acabamento do Viaduto. Essa semana mesmo, já colocamos os postos de iluminação em cima do Viaduto. A parte de obras de arte corrente, essa ajeta, meio fio, também estão praticamente concluídas. A semana que vem, acredito eu, que a gente consiga já executar os passeios nos quatro lados do Viaduto. E também, na próxima semana, acredito eu, que a gente já consiga iniciar os trabalhos de estenalização viária. Depois entra na parte dos jardins, de plantio de gramas, plantio de árvores, é colocação de bancos, colocação de equipamentos de ginástica, que são, como eu disse, o acabamento de toda essa obra. Então, a esperança nossa é que no final desse mês, ou começo do próximo mês, a gente esteja com ele completamente concluído. Inclusive, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o projeto que denomina esse local como Complexo Viário Lúcia Inês de Paula. Exatamente. A semana passada foi aprovado, por unanimidade, na Câmara Municipal, a denominação desse viaduto como Lúcia Inês de Paula. Como vai ser o funcionamento viário do viaduto? Secretário, como serão feitas as ligações da Rua Uberaba com a João Paulo II? Veja bem, o viaduto foi construído no meio da Rua Uberaba. Então, quando a gente fez os estudos, a gente desapropriou dos dois lados da Rua Uberaba para que permitisse ali que a gente fizesse a circulação também para acesso à Avenida João Paulo II. Então, quem desce à Rua Uberaba tem a oportunidade de passar sobre o viaduto e continuar na Rua Uberaba, no sentido do bairro Alvorada, como também de entrar à direita, antes do viaduto, numa via marginal e acessar João Paulo II. Como também quem está na João Paulo II tem a oportunidade de pegar a Rua Uberaba pela marginal, com acesso ao centro e a mesma coisa com relação ao bairro Alvorada. Então, nós temos ali quatro fluxos, além do viaduto, mais quatro fluxos que são possíveis dentro daquele complexo. É importante ressaltar que o viaduto é construído no centro da rua. Desse modo, não há como você colocar passagem de pedestre sobre o viaduto, porque nós teríamos exatamente quatro pontos de conflito entre veículos e pedestres. Por isso, nós estamos fazendo o acesso descendo a Rua Uberaba, cruzando a João Paulo II, através de uma passagem elevada, com segurança, e subindo no outro sentido. Então, se nós fizéssemos a permissão de pedestres sobre o viaduto da Rua Uberaba, nós teríamos alguns problemas, com certeza, de segurança de pedestres. Portanto, secretário, nós fizemos aqui um pequeno balanço de algumas das dezenas de obras importantes desenvolvidas pela Prefeitura de Araxá, e a administração segue em ritmo acelerado para conseguir entregar essas e outras obras importantes até dezembro. Isso é o compromisso do prefeito. O que ele nos pediu foi que todas as obras que lançássemos, nós concluíssemos efetivamente dentro do seu mandato. Então, nós estamos trabalhando dentro de um programa para que essas obras todas possam ser concluídas. Com exceção, como eu disse, desses recursos oriundos de Brasília, porque depende tanto da liberação, e são obras de maior impacto, de custo mais elevado, e que não é possível, não há tempo hábil para ser concluído esse ano. As demais obras que foram iniciadas e que nós estamos iniciando, nós pretendemos entregá-las todas até o final desse mandato. Nós agradecemos ao secretário municipal de obras públicas e mobilidade urbana, Sebastião Donizete de Souza, e vamos receber também a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Régia Cortes, que inicialmente fala ao ouvinte do Bom Dia Prefeito, em relação ao Museu Dona Beja, que já está pronto para ser reentregue à população. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Donizete, Regina. Bom dia, Araxá. É uma satisfação muito grande estar aqui para dar mais uma notícia muito importante para a cultura, para o patrimônio cultural de Araxá. O prefeito, na última semana, recebeu as chaves do Museu Dona Beja, oficialmente da empresa da Minas Construção e Restauração, e iniciamos já de imediato a mudança e estamos já em fase final para que na próxima semana podemos entregar para a cidade de Araxá esse patrimônio. Muito importante ressaltar que esse patrimônio agora realmente é um patrimônio de Araxá. Ele foi adquirido e ele foi totalmente revitalizado, restaurado e a partir da próxima semana já estará aberta a comunidade. Ficou muito bonito, né, Regi? As pessoas já podem ver a parte externa do museu, que já não tem mais aquele tapume, né, e quem passa por ali nota realmente a beleza que ficou novamente no nosso Museu Dona Beja. Sim, sem dúvida nenhuma, Alexandre. É um casarão muito belo numa região da nossa história, do início, né, do berço da cidade de Araxá. Então, ele realmente ficou muito bonito. Conseguimos durante a restauração, descobrimos algumas prospecções que nos levaram a algumas modificações, né, as pessoas podem perceber alguns detalhes que em outras reformas não foram feitas. Foi através realmente dessas prospecções que nós conseguimos entregar essa obra que é uma obra aprovada pelo IFAM a nível nacional, né, foi um projeto que foi enviado ao Ministério do Turismo através da Lei de Incentivo à Cultura, apoiado pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, e que foi aprovado pelo IFAM. De imediato iniciamos essas obras em novembro do ano passado e estamos entregando agora na próxima semana. Na parte interna, Regi, quais são as atrações do novo museu Dona Beja para receber o público de Araxá e também os turistas? É, nós podemos falar que realmente nós tivemos umas intervenções internas, vamos ter acessibilidade, que é muito importante. O museu, ele vai realmente estar aberto para todos. E, principalmente, as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, eles têm condição de locomoção por todo o museu. Internamente, vários cômodos foram modificados, peças novas o museu adquiriu, a população e os visitantes vão ter novidades. Vamos ter uma área focada aos índios, nós vamos ter uma outra ala focada aos bandeirantes, aos tropezos e ao início de toda a composição histórica de Araxá, chegada de Dona Beja, e nós também dividimos século XIX e século XX. Século XX são os novos móveis que foram adquiridos agora, nessa administração, e que será a grande novidade a partir da sua reinauguração. É, já além do Museu Dona Beja, tem também outros patrimônios históricos e culturais que vêm sendo recuperados pela administração municipal. É o exemplo da Escola de Música e da Praça Arthur Bernardes, além também da Praça Governador Valadares. Sim, a Praça Governador Valadares é uma praça tombada pelo patrimônio, ela está sendo totalmente restaurada, e a Praça Arthur Bernardes, ela compõe o entorno de um tombamento, juntamente com a Escola de Música. A Escola de Música também recebemos as chaves, e em breve iremos inaugurar, e a Praça Arthur Bernardes, que está tendo uma revitalização fantástica, e que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma extensão da Escola de Música, um local apropriado para a cultura, a arte de Araxá. Nós falávamos com o secretário Sebastião Donizete, do objetivo da administração de entregar todas essas obras prontas até dezembro. No caso dessas revitalizações, isso também deve acontecer até o final da atual administração? Sim, todas as obras nós vamos entregar até o final dessa administração. E as obras diretamente ligadas com a Fundação Cultural Comum Barreto, o cronograma está sendo cumprido, algumas obras já estão prontas, como a Escola de Música e o Museu Dona Beja, e a Praça Arthur Bernardes também no próximo mês. Então nós vamos entregar, além da Igreja São Sebastião, que também está com o seu cronograma bastante acelerado. E a Igreja São Sebastião, que é, sem dúvida nenhuma, outra grande obra que chama muita atenção de toda a população araxaense, também dos turistas que já conhecem a igreja, e vem sendo feito um trabalho de restauração muito minucioso. Sim, a Igreja São Sebastião é um marco, a primeira igreja tombada da nossa região, é uma igreja, sem dúvida nenhuma, tem uma belíssima arquitetura da época, e para nós, com muita satisfação, nós estamos fazendo esse trabalho de restauração. É um trabalho realmente de restauração. Quem passou pela Avenida Vereador João Senna pôde acompanhar que a igreja foi toda descascada, foi feito um preparo especial, que é um preparo de restauração. Então as pessoas, às vezes, não entenderam aquela cor, mas é realmente uma mistura que se faz, é um preparo especial. E depois, agora, já iniciaram a pintura externa. O telhado já foi todo feito, a parte elétrica interna da igreja, a restauração de janelas e portas. E o trabalho ali é um trabalho muito específico, é um trabalho de restauração, é um trabalho minucioso, porque aquele patrimônio é um patrimônio que requer todo esse zelo e todo esse cuidado. E nós estamos recebendo no programa de hoje a restauradora Débora Elizabeth Ribeiro Vanuti, que vem ao lado de toda a equipe da empresa realizando esse trabalho de restauração da Igreja de São Sebastião e traz detalhes sobre esse serviço para os ouvintes do Bom Dia Prefeito. Débora, satisfação recebê-la. Bom dia. Bom dia. Como está sendo esse trabalho na Igreja de São Sebastião? Foi nos pedido um trabalho e depois que nós demos início, nós observamos a existência de uma outra fase do restauro. A fase que estava lá para ser continuada, a gente resolveu aprofundar esses estudos e encontramos camadas anteriores ao que foi proposto ser restaurado agora. Como é um bem patrimonial muito antigo, a gente resolveu dar essa maior atenção nesse trabalho pelo fato realmente da preservação do original. Então foram feitos trabalhos de prospecções e encontramos na maioria dos três altares cinco camadas de tinta, que seriam uma original e quatro repinturas. Então esse trabalho nós tivemos a autorização da fundação da prefeitura, juntamente com o IEFA, para a gente encontrar o que seria mais próximo do original possível. É sem dúvida nenhuma uma verdadeira obra de arte, por isso toda essa preocupação de se fazer realmente uma restauração dentro do mais original possível. Sim, porque também nós conversamos com pessoas mais idosas, antigas da comunidade, e elas foram nos contando como que elas lembravam da igreja. Ah, eu me lembrava, era dessa cor, aqui era assim. Então nós fomos fazendo também um estudo de pesquisa. E vai ficar muito diferente, Débora, do que era a última versão da igreja? Vai ficar muito diferente, porque vai voltar anterior à década de setenta. E depois disso nós já tivemos, acho que, umas três ou quatro intervenções, né? Perfeito. Portanto, o Regé, sem dúvida nenhuma, uma das principais obras artísticas e culturais que Araxá está resgatando nesse momento. E alegria e satisfação de termos encontrado essa grande profissional que é a Débora, que conseguiu, através dos seus estudos, levantar essas questões. Foi feito um estudo e apresentado ao IEFA, e nós aguardamos, e tivemos uma nota técnica aprovando, e de imediato eu levei esse assunto ao prefeito, e o prefeito autorizou fazermos essas alterações, porque realmente são alterações do trabalho, a equipe aumentou, o trabalho aumentou muito, e agora as pessoas vão ter condição de entrar num imóvel realmente restaurado. A parte externa também tem sido alvo dessa restauração, né? Aquela praça da igreja também passa por melhorias? Sim, ela vai ter um pergolado e também ela será toda reformada de acordo com o projeto aprovado também pelo IEFA. Qual que é a expectativa da Fundação Cultural e da Administração Municipal para a conclusão dessas obras? Nossa expectativa é que essas obras sejam entregues em outubro deste ano. Régia, inclusive, o Bispo D. Paulo Mendes Peixoto esteve em Araxá e visitou as obras da Igreja São Sebastião? Com muito entusiasmo da comunidade, do Padre Elcimar, ele fez esse convite ao Bispo, o Bispo esteve em Araxá, visitou as obras, ficou extremamente feliz com o que viu, a empresa já trabalhando, já em fase avançada internamente, e no externo da igreja. Esteve também fazendo uma visita à Fundação para agradecer ao prefeito, à administração, a condição de restauro da igreja, que realmente foi feito com recursos próprios do município de Araxá. O prefeito Araceli destacou na semana passada o grande esforço da administração municipal para a atração de novas empresas, novas indústrias para Araxá, e inclusive fez questão de destacar também o início das obras de implantação da Maquem. E sobre isso, nós vamos trazer a participação do Frederico Aires, ele que é diretor industrial da Maquem em Araxá, e vai dar detalhes sobre a vinda da empresa. Inicialmente, Fred, eu gostaria que você falasse aos ouvintes como se deu as tratativas para viabilizar a vinda deste empreendimento para Araxá. Tudo bem, pessoal. Em nome da Maquem, a gente acha importante enfatizar que, assim que esse projeto foi aprovado para ser instalado no Brasil, e foi exposto a possibilidade de que a fábrica fosse implantada nessa região aqui, o prefeito Araceli e o secretário-geral Lima se anteciparam e colocaram imediatamente o município de Araxá e a parceria da prefeitura à disposição da Maquem. Para a decisão final da localidade da implantação desse projeto, a Maquem levou em consideração, de forma muito importante, a localização geográfica, que Araxá é extremamente privilegiada em relação a todos os produtores aqui dessa importante região de cultivo de batata, e o segundo fator de importantíssimo peso, sem dúvida nenhuma, foi a parceria efetiva da prefeitura. Frederico, em que fase estão os trabalhos de construção da fábrica em Araxá? Já estamos em fase final da terraplanagem. Logo em seguida, se inicia a construção civil, a primeira etapa é a fundação e, até o momento, a previsão do startup para novembro de 2021 está mantida. Muito importante ressaltar que a Maquem tem um planejamento efetivo de implantar aqui uma tecnologia totalmente diferenciada para o cultivo da batata. Esses trabalhos já foram iniciados e, certamente, vamos trazer um grande avanço tecnológico para a nossa região. Isso vai ser um grande diferencial da implantação dessa indústria aqui em Araxá. Finalmente, gostaríamos de reafirmar que a conjunção desses fatores e, principalmente, a parceria efetiva da prefeitura propiciaram que esse projeto fosse implantado em Araxá e a gente entende que é de uma importância muito grande para a região toda, principalmente para o município, pois é um projeto que tem visibilidade global em todos os aspectos aos quais nos referimos. Quantos empregos serão gerados pela Maquem em Araxá, Fred? Nessa primeira etapa da implantação serão gerados mais de 200 empregos diretos, o que a gente entende ser de bastante importância para a comunidade do município, pois haverá efetivamente uma tecnificação muito grande. A Maquem já está estabelecendo parceria com a universidade, com cursos técnicos profissionalizantes no intuito de promover um desenvolvimento profissional. Nós agradecemos a participação do diretor industrial da Maquem em Araxá, Frederico Aires. Muito obrigado, Fred. Novamente, então, frisamos a importante participação e empenho do prefeito Araceli, do secretário de desenvolvimento, Sr. Geraldo, e também é importante ressaltar a participação do procurador do município, Sr. Jonathan, que todos em conjunto procuraram os caminhos para viabilizar que esse importante projeto viesse para o município. Em nome do prefeito Araceli, agradecemos a sua audiência ao final de mais uma edição do programa Bom Dia, Prefeito. Como informamos na abertura do programa de hoje, o Bom Dia, Prefeito, faz uma pausa durante esse período eleitoral, mas, com certeza, o prefeito Araceli estará de volta aqui neste canal após as eleições no mês de novembro. Muito obrigado e tenham todos um excelente final de semana. Termina aqui o programa Bom Dia, Prefeito. Um abraço e até a próxima semana. Bom Dia, Prefeito, e até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.